o salve salve rapaziada e meus queridos tudo tranquilo tudo de boa tudo na paz é isso aí rapaziada sejam todos muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal smith game meus queridos então você que já chegou e não perde tempo já para não esquecer já deixa aquele like maroto para fortalecer aí compartilha o vídeo para rapaziada e vamos lá galera rapaziada nada para fazer na sessão cair nessa sessão aqui acabei encontrando esse maninho aqui do comando de vex mano demon shot tá passivo aqui ó até tá piscando para mim porque eu marquei ele tá e ele tá passivo mano tá foda de arrumar treta tá foda de gravar treta tá e aí manos não acertei não acertei carai acertei por você te consegue matar ele aqui rapaziada ou tiça ele tá a intenção é que vem se a gente consegue matar ele vou fazer com que ele dispassivo aqui para gente ver se a gente consegue arrumar uma tretinha estou jogando aqui numa conta que será sorteada lá no canal dicas do sargento tá rapaziada continha para ajudar o amigo aí tá tá precisando de comprar remédios para mãe dele então vamos fazer um sorteio beneficente para ajudar o amigo aí o irmão aí de GTA a comprar os remédios para mãe dele então rapaziada só tem agradecer a todos aí que tem assistido os vídeos aí os vídeos do canal tão bombando então não deixe os vídeos cair continuem assistindo continuem deixando o like no primeiro perfil no segundo no terceiro no quarto e vários perfis que vocês têm aí nossa acertei mano caramba cara acertei duas vezes e o cara não morre então só tem agradecer a todos aí deixa o like aí valeu rapaziada continue fortalecendo o canal aí porque sem vocês o canal não vai para frente os vídeos estão bombando então só tem agradecer galera vamos ver se ele vai te passar minha nossa mano bonequinho voa alto hein vamos ver se ele vai despassivar aqui né rapaziada vamos ver se ele se ele vai ver opa desfassivou mano minha nossa não deu tempo mané nossa mano apertei a setinha aqui para o lado aqui a c4 não explodiu boa demo shot boa brincamos com fogo se queimamos né rapaziada só vamos só vamos vamos ver se a gente consegue gravar aqui então desde já rapaziada deixa o like para fortalecer a smith mas eu já deixei o like não tem problema deixa o like de novo galera eu sei que muitos de vocês aí tem mais que o perfil galera isso aí é fato vocês estão ligado né mano muitos de vocês aí tem mais do que um perfil então deixa o like para fortalecer no primeiro no segundo no terceiro no quarto e em diante independente de quantos perfis vocês tiverem beleza vamos lá vamos focar aqui na gameplay vamos focar aqui no nosso vídeo nossa mano pula essa grade não pula nada velho por enquanto uma zero aí para o demo shots demo demo shots aí do comando de pecs comando de guerra né galera eu acho que é comando de guerra se eu não me engano comando de vex mano tá tira essa grade aqui eu acho que o comando de vex é um comando de guerra galera deixem aí no nos comentários aí tá quem souber me explicar e quem souber falar deixe nos comentários aí eu acho que o comando de vex é comando de guerra então vamos ver o que que a gente consegue arrumar aqui mano vamos lá por enquanto a zero para ele manos uma zero para ele vamos ver o que que rola por tipo pode dizer que é x1 mano está só aí o cara aqui nas montanhas aqui né meio que montanha podemos dizer que acho que virou um x1 isso aqui mano eu fui lá provocar o cara tá fui lá provocar o cara aí e o cara já pegou aqui em mim mano um a zero então eu acho que sei lá só tem ele aqui podemos dizer que é um x1 vamos lá x1 então x1 contra o demo shot aqui do comando de vex é mano só vamos lembrando que essa conta que será sorteada lá no canal do sargento tá ok e um sorteio beneficente beleza galera beneficente aí pra ajudar um amigo de gta aí a comprar os remédios para mãe dele então quem puder participar tá ok vamos com o apoio e a força de todos vocês a união faz a força sempre galera minha nossa mano tomei um bombom aqui do cara aqui na cara aqui mano dois a zero cara tô me dando mal em tropa tô me dando mal manos carai mano futsal cara e tá porra o bombom do cara onde estourou futsal cara e me fudir mano dois a zero para o cara já vamos lá cadê cadê tu cadê tu nasceu embaixo vai bombonzinho pega ele bombom pega bombom pega bombom pega pega vai no tele vai no tele pega minha nossa mano que tá ligado na na passada mano tá ligado na passada dois a um pra ele vamos lá é tão negativo ainda né mano olha que polícia chata cara puta mano vamos lá dois a um pra ele vamos ver se a gente consegue correr atrás do prejuízo aí mano putiçar o cara e acabamos tomando na cara aí mano dois a um pro cara aí sem choro é desde já também mandar um salve aí tá se esse vídeo aqui se eu conseguir gravar esse vídeo né se tudo der certo aí já de início aqui do vídeo aqui mandar um grande salve aí pro demon shots tá nada contra jogador nenhum olha o bombom dele vindo também nada contra jogador nenhum nada contra comando nenhum tá ok grava o vídeo apenas por diversão às vezes a gente pega uns vacilão os cara que fala para cá vem cadê 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 vai minha nossa que tele guiado mano dois a dois dois a dois que tele guiado maravilhoso então tipo assim tropa é a gente joga por diversão grava por diversão nada contra jogador nenhum nada contra comando nenhum tá ok que fique bem claro aqui às vezes a gente grava os vídeos aí para poder tiçar mesmo para poder sacar os cara que é falador mas tudo dentro do jogo tá galera tudo dentro do jogo nada fora do jogo é sal do jogo para vida real para vida pessoal é doença então a nossa treta a gente resolve dentro do jogo e acabou acabou entendeu até porque a gente tá matando um bonequinho do outro e não um ao outro beleza galera então deixa o like para fortalecer e vai que vai olha se matou lá mano acho que o bombom tava chegando em acho que o bombom tava chegando lá em vamos lá empatamos aí mano dois a dois em sem choro comecei perdendo e futiçar o cara tomei na cara dois a zero para o cara e olha o bombom dele vindo também mano e consegui empatar o jogo aí dois a dois vamos lá vamos ver até onde isso aqui vai galera então você que tá assistindo até aqui que ainda não deixou o like deixa o like para fortalecer valeu vamos lá mano estretando aqui contra um jogador aqui um membro do comando de vex e mais uma vez eu peço a vocês aí eu acho que esse comando de vex é de treta mano é de guerra então vocês conhecem aí o demo shot vocês conhecem o comando e tabu né aqui minha nossa mano e a nossa capota mano capota caralho e xixi mano louco vocês aí conhece o demo shot vocês aí conhece o comando deixem aqui nos comentários e se conhece o demo shot porra e se realmente aqui sai vídeo né se realmente sair um vídeo daqui aviso o demo que ele participou aqui do vídeo do canal smith game isso se a gente conseguir gravar um vídeo né por enquanto dois a dois tá fluindo tá fluindo tá seguindo fluxo aí e só vamos tá lá rapaziada fa fa deixa o like aí olha mano bombom dele vindo cortando o céu carai ali mano o meu vai o dele vem ó minha nossa mano e a nossa treta e tá na cara mano boa demo boa minha nossa senhora mano eu não virou placar para cima de mim aí ó rapaz bombomzinho vem na cara mano boa moleque aí sim em boa demo boa boa isso aí mano 3 a 2 pra ele tudo bem que eu dei uma aqui o de graça para ir lá no início né mano de graça né mas fui provocar é isso aí eu fui provocar isso aí mano vamos lá abre bota a cara olha aqui o bombom rapaz o moleque não é bom no bombom não hein bombomzinho dele bem próximo em bem próximo mesmo tá vai bota a carinha ah não mano puta mano acertei o tiro nele ele conseguiu se matar na hora caralho cadê 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 lá embaixo cadê ah se matou de novo puta vocês viram aquela balinha na snipe mano acertei o tiro nele ele conseguiu se matar na hora a mira chegou a ficar vermelha vamos lá por enquanto ele virou mano tá na frente de novo tá na frente de novo da gente aí 3 a 2 vamos correr atrás do preju mano vamos lá ah filho vai ficar se matando filho minha nossa rapaz para de se matar um pouquinho hein mano nasceu embaixo tá porra tá atrás do morrinho ali ó até nisso o bicho é cagão mano caralho olha o bombomzinho dele como que vem na frente ó não é bobo não mano o moleque entende da treta aí mas se mata demais caralho porra se mata demais mano minha nossa senhora cadê aqui 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 vai no tele nossa mano olha o tele mano 3 kills 3 kills de tele guiado caralho tele guiado do pai tá como mano papo reto batamos o jogo aí 3 a 3 mano peguei 3 kills no cara as 3 kills que eu peguei foram de tele guiado e que tele guiados hein pra falar bem sincero pra vocês hein que tele guiados eu acertei esse cara mano tudo igual de novo mano os 3 a 3 3 a 3 vamos lá tudo igual de novo caralho tá ficando maneiro mano tá ficando maneiro vai pesadinha cadê ah mano conseguiu correr pra trás do morrinho caralho cara tá ficando maneiro mano 3 a 3 aí tá como eu sempre falo galera eu sou o tipo de jogador mano acho que mano eu não sou tryhard tá tem um monte de nego aqui que fala admitir isso admitir não sou nada mano sou boot pra caramba sou noob pra caramba entendeu tem muito moleque aí mil vezes melhor que eu eu sou sou boot mano tá ligado sou noob só que de vez em quando eu pego uns faladores aí mano de vez em quando eu dou uns corin de leve nos faladores aí e aí os cara fica de cara né mano né mas é isso aí vamos lá se é que não deixou o like deixa o like pra fortalecer aí e só vamos por enquanto 3 a 3 mano conseguimos empatar o jogo aqui mano 3 kills de teleguiado e que teleguiados vamos lá só vamos cara tretar em montanha é coisa de doidos hein olha tá só no bombom ele tem um bombom bom cara ele tem um bombom bom sabe qual é vou tacar uns bombom também meu bombom aí o pessoal costuma falar que é bom também mano vamos lá vamos ver se ele vai se matar se ele se matar é porque vai tá caindo do lado tá tacando bem alto mano tô tacando meus bombonzinhos bem alto pra poder cair no pezinho dele lá e ele também não é bobo não ele tem uns bombonzinhos também da hora mano tem uns bombonzinhos certeiros também tem que ficar ligado com ele vamos lá ah se matou caiu lá do lado tava pingando do lado tava pingando do lado dele lá vamos lá carica carica ah lá atrás da montanha se matou vamos lá você que não deixou o like ainda deixa o like aí tropa pra fortalecer só vamos cadê 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 tá embaixo tá embaixo tá embaixo tá embaixo vai 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 cadê 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 puxa na mini ah não ah não não puta mano pra que que eu fui arrumar a ideia de puxar a minigama pra que porra era pra ter continuado com a metralhadora de combate ali mano pra que que eu fui arrumar a ideia de puxar a minigama também se eu consigo puxar a minigama acerto ele olha o bombom dele passando ali em cima ali ó olha o olha mano os bombonzinhos dele vindo mano olha rasgando o céu rapaz o moleque é bobo não mano não é bobo não hein não é bobo mesmo o meu bombom foi lá também ele se matou fi vamos lá tá na frente de novo ele aí mano 4 a 3 pra ele vai bombonzinho pega ele vamos empatar isso aí vai olha o bombom dele rasgando o céu aqui mano vai bombonzinho cata ele cata pega ele bombom pega pega ele bombonzinho olha o bombom dele passando mano caralho vai bombom pega ele pega o moleque é bom no bombom hein tropa tamo junto demon é isso aí irmão tamo junto moleque o moleque entende do bombom irmãos entende legal 4 a 3 pra ele aí ver se a gente consegue virar isso aí mano empatar eita se matou mano ele tava bem ali embaixo ali vamos ver se a gente consegue empatar aí de novo aí mano ele virou pra 4 a 3 aí vai bombom pega ele eu também dizem que meu bombom também é bom né vamos lá vamos ver dizem que o bombom aqui do pai é bom também vai lá bombom pega ele bombom pega ele bombom pega ele bota a cara bota a cara bota a cara bota a cara olha o bombom dele mano minha nossa eita acabou o meu acabou o meu acabou compra compra vai 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 se matou mano o mal desses caras mano que se dizem tryhides os caras se matam demais aí smith mas você também se mata cara quando eu tô com um monte pega no tele nossa mano mentira como que eu errei esse teleguiado mano minha nossa vai bota a carinha vai bota a carinha pra minigun mano cara tô jogando ultimamente de minigun mano mandar um salve aí pro meu querido papai noel que é viciado nessa porcaria de minigun mano viciado em minigun vocês são loucos cadê 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 ah se matou mano ô não ô louco então mandar um salve pro papai noel meu parceiro papai noel mano meu filhote aí tá minha nó é viciado em minigun mano sai fora mas a minigun quando pega também você é doido mano arranca pedaço vamo lá galera quatro a três pra eles aí mano quatro a três pra ele na verdade pra eles quatro a três pra ele aí vamo lá vou tentar empatar isso aí vamo ver que a gente consegue arrumar vamo lá tiçar né mano vamo mexer com fogo acabamos se queimando aí cadê tu bebê ah o cara tá descendo a montanha mano ah não mano passivou meu parceiro ô louco mano porra tá de sacanagem o cara passivou mesmo vai fazer o que a tretinha tava da hora mano porra não creio não creio não creio que o cara passivou 4 a 3 pra ele o cara passivou qual é das ideias porra mano vamo tretar pegou carro ah não calma aí deixa eu mandar mensagem pra ele aqui mano ó o no stress aqui mano no stress tá aqui na sessão amigo aqui meu querido Chris desde já mandou um salve aí Chris tamo junto Chris meu garoto é a nós Chris parceiro Chris aí mano porra mano vai pra onde fi vai puxar pro kata acho que ele vai puxar pro kata tá indo lá pra direção do kata vento vamos ver o que ele vai fazer aqui galera então é isso aí rapaziada deixa aquele like maroto pra fortalecer tá o cara tá positivo em cima de mim aí tá ok vamos lá manos vamos ver o que vai dar ele tá puxando pro kata galera daí vai lá pro kata vento caralho mano minha nossa senhora tretinha tava boa aqui mano tava da hora mano porra pra que que fugiu mano pra ir pro kata mas beleza vamo lá pro kata também vamo lá minha nossa senhora os caras não sabem o que que é mano vem tá beleza mano só vamo show de bola vamo sim já já eu tô chegando aí pô a treta tava boa filho tu correu o passivo correu pro kata desanima né mano esfria a treta né mano vamo lá vamo puxar lá pro kata também galera vamo ver o que que vai dar isso por enquanto 4x3 aí pra ele aí vamo correr atrás do prejuízo agora né vamo lá atiçar o cara então agora a gente tem que assumir o bel aí vamo lá os caras são foda eita papai vamo lá e mais uma vez eu vou pedir a todos aí galera que deixem o like pra fortalecer o vídeo e agradecer mais uma vez aí a todos vocês que tão assistindo os vídeos deixando o like compartilhando os vídeos estão bombando no canal graças a vocês então muito obrigado a todos vocês são foda pra caralho eita pega tá com ter ligado em mim caralho da porra bebê me chama pro kata e faz isso mano age na safadeza beleza vamo lá olha ele já tá atacando bombom mano que moleque pilantra esperou nem eu chegar caralho vamo lá destruiu meu veículo ah se matou bebê caralho o cara nem esperou chegar mano covardão mano o louco vai vai no tele ai mano errei o tele feio mano caralho puta errei o tele feio pra caralho vai cadê 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 ah se matou mano vai nascer embaixo vai ficar se matando ah não vai atrapalhar não né esse mano do jato né mano pelo amor de deus né não vai atrapalhar vai pega nossa olha o bombom dele vindo vai bombomzinho pega ele ah já se matou mano para de se matar aí ô filhote caralho minha nossa senhora mano porra respaldo o cara lá na cara do cacete pega ele bombomzinho pega ele bombomzinho pega ele mano vamo lá começamos a treta na montanha viemos parar no catavento meu cara passivou veio pro catavento vamo lá 4x3 aí pra ele tá galera 4x3 pra ele aí tá ok tudo bem que eu dei uma kill de graça lá no inicio lá mas eu fui tiçar o cara né mano fui lá fui lá tontear o cara e só vamo vamo no bombomzinho pega ele bombom pega ele bombom vai que pega vai que pega vai que pega opa pegou mano pegou engole o bombomzinho dei um shot engole o bombomzinho meu garoto 4x4 hein 4x4 só vamo mano empatamos de novo tropa empatamos de novo carai vamo lá vou ver se a gente consegue virar agora e passar a frente dele só vamo chuvinho de bombom pra cima dele lá ele tá se escondendo atrás do morrinho lá mano vai bebê engole o bombom olha o bombom dele vindo também carai cês tão doida 4x4 tropa empatamos de novo mano empatamos de novo vamo lá cadê 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 3 bombonzinhos só mano vai eita mano recarrega 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 vai 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 aqui embaixo aqui vai ser meio difícil dele acertar a gente vamo usar essa parte aqui de baixo vamo vamo se abrigar um pouquinho aqui embaixo que vamo ver se a gente consegue acertar ali eita ah pensei que tivesse batido ali vamo ver se a gente consegue pegar um bombonzinho nele daqui mano vamo tá ligado lá de cima ele não vai me acertar não mano difícil pra caralho ele me acertar de lá de cima mas vai ser difícil aqui embaixo vai ser muito difícil ele me acertar mais fácil eu acertar ele daqui de baixo do que ele lá de cima me acertar vamo lá ah tá difícil hein olha mano olha que tá difícil hein ele tá se escondendo atrás da ah ele tá se escondendo atrás ali do morrinho também né mano mas eu acredito que é mais fácil eu acertar o bombom nele do que ele acertar em mim aqui mano ele tem a movimentação boa né mano você pode ver que ele ele não para um instante quieto ó ele vai pra um lado ele vai pro outro o moleque sabe jogar né mano o moleque é entendedor da treta mano olha a movimentação dele ele vai lá volta vai lá volta ele fica fazendo tipo em círculo tipo em zigue zague o moleque não é bobo não eita vai eita ele voltou mano ele foi pro meio da estradinha ali ó só que ele desistiu mano se ele ficar no meio da estradinha ali né olha que o bombom dele passou aqui do lado mano minha nossa senhora mano é como o sargento dia né mano ponto certo ali é na estradinha o cara caiu pra estradinha só atacar o bombom ali na direção certinha que já era agora quando o cara fica ali atrás igual ele tá ó tá se escondendo bem mano ele tá se escondendo bem ele tá se escondendo bem carai vamos lá bombom pega ele mano empatamos o jogo aí mano 4x4 tá fácil não hein não tá fácil não tropa então você que tá até aqui agora assistindo o vídeo muito obrigado por estar assistindo até agora e deixa o like aí mano fortalece o like aí compartilha em grupo de telegram whatsapp facebook instagram compartilha pra geral porque isso só fortalece o crescimento do canal e eu conto com todos vocês valeu meus queridos só vamos galerinha só vamos opa se matou mano vamos lá vamos tentar avançar um pouquinho aqui agora eu acho que agora o bombom o bombom pegou perto opa cadê 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 vai no bombom mano vai no bombom carai eita que o bombom dele estourou do meu lado mano olha só mano minha nossa mano rapaz eita engole o bombom do pai bebê uh delícia bombonzinho viramos 5x4 manos viramos o jogo pra cima dele 5x4 no bebê aí hein vamos lá demon cadê tu apareceu 5x4 viramos tropa caralho mano vocês são loucos vai bombonzinho pega ele vai 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 cadê 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 tu cadê tu cadê tu vai no tijolo olha que ele tá rambando mano minha nossa tá rambando tá rambando vai no tijolinho vai no tijolinho vai no tijolinho olha mano vai no tijolinho caralho mano olha ah não mano o bombonzinho dele veio mano caralho boa demon shot boa moleque boa mano caralho tacou um bombom bombom que ficou na minha frente mano o bombonzinho dele caiu na minha frente viado ô louco vai no tele nossa ele saiu na hora mano vai pega nossa raspou de novo mano minha nossa senhora rapaz olha o bombonzinho dele vindo cara rapaz minha nossa senhora só vamos 5x5 galera 5x5 vai no bombom vai no bombom minha nossa agora eu acertei você na cara eu agora te acertei na cara parceiro agora fui eu que acertei o bombonzinho na cara dele 6x5 pra nós minha nossa mas tá bem disputado isso aqui caralho tá bem disputado 6x5 pra nós aí 6x5 pra nós engole o bombom ah para de se matar mano caralho porra para de se matar aí filho é nossa senhora mano vai bombonzinho pega ele na nossa frente aqui ó pega 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 entrou em choque entrou em choque galera completamente em choque mano o mano completamente entrou em choque aqui completamente vai bombom pega ele tá aqui embaixo tá aqui embaixo vai 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 cadê 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 vai na minha tranca ah se matou de novo minha nossa senhora puta mano vocês são loucos da cabeça rapaz que isso vai no tele ah vocês são loucos mano muito louco rapaz do céu o cara só se mata mano mas tamo lá viramos de novo 6x5 pra nós aí galera 6x5 pra nós só vamos tamo lá pega ele bombonzinho pega ele bombonzinho vai 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 desce vem na minha tranca boa mano 7x5 pra nós abrimos agora a vantagem de 2 kills 2 kills na vantagem aí manos cadê 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 vai nossa ele passou correndo lá embaixo mano 7x5 pra nós aí tropa tá bom tamo na frente já agora de novo 2 kills de vantagens aí só vamos vamos lá vai vai recarrega bombonzinho tá aqui em cima vai no bombonzinho vai pinga o bombonzinho olha o bombom dele vindo pinga no bombonzinho vai ah ele já correu lá pra trás do do morrinho de novo ele não é bobo não mano o moleque tem visão de jogo legal mano ele já correu pra trás do morrinho ali ó tá igual a mim aqui ó tá certo tá errado não mano tá certo tá certo moleque aí com certeza aí de comando de guerra comando de vex aí tá é de comando de guerra então desde já quero mandar um grande salve pra toda a tropa do comando de vex tá como eu repeti como eu falei anteriormente e vou repetir aqui pra vocês não tem nada nada contra comando nenhum nada contra jogador nenhum faço vídeo gravo vídeo por diversão beleza tá ok vamos lá olha que o teleguero dele veio mano caralho a C4 minha falhou mano minha nossa senhora mano vai pega no tele nossa de salve na hora mano então galera grande salve pra toda a tropa do comando de vex e pro demon aí que por enquanto tá dando bom aqui mano tá virando vídeo aqui mano valeu só vamos vamos lá 7x5 pra nós aí viramos o jogo aí pra cima do demon aí tá ok só vamos mano mano olha o bombonzinho do moleque vindo eita porra quase que ele me levou ali na Rambo sei lá o que que foi mano só escutei o barulho das balas passando vocês são loucos então é isso aí tropa tá sem mimimi nada contra ninguém apenas diversão vamos lá por enquanto aí nós aí na frente aí viramos né conseguimos dar uma uma respiradinha aí tá ok a gente começou a treta lá nas montanhas e o cara passivou não quis treta na montanha passivou veio pro kata estamos aqui no kata mano tá 7x5 pra nós aí por enquanto vamos ver até onde isso aqui vai tá ok só vamos espero que ele não passive mano porque se passivar de novo filho eu vou parar com a treta treta boa é isso daí ó não tem que passivar não mano passivou na montanha se passivar aqui independente de resultado aí eu vou encerrar o vídeo tá porque porra mano a treta começa a ficar boa o cara vai passiva tá de brincadeira né vamos lá vamos na frente aí 7x5 mano vamos lá provocar o cara que tava parado passivo quase que a gente foi arrumando quase não arrumamos BO né mano mas ainda bem que a gente tá positivo aí vamos lá duas tipos de vantagem vamos lá mano cara ele tem a movimentação muito boa mano o moleque tem a movimentação muito boa mano isso aí eu não tenho o que falar não tá ligado a movimentação do moleque é muito boa muito boa mesmo olha o bombom dele passando ali mano caralho moleque demão parabéns pela jogabilidade irmão parabéns mano vai ah não mano me trollou mano a 12 dele pegou mano safado boa moleque 7x6 mano boa caralho mano a 12 dele travou no meu boneco mano eita que o bombom dele passou na cara aqui mano do lado quase que ele empatou o jogo com o bombom na cara do meu boneco mano minha nossa senhora caralho vamos lá só vamos olha 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 caralho eu fiquei parado ali pra recarregar mano o bombom veio na lata mano caralho quase vamos lá é se matou também já vamos lá mano 7x6 pra nós aí ele tá encostando hein 7x6 mano vamos lá cadê cadê tu bebê vai pesadinha canta pesadinha vai pesadinha olha a rajadinha dele de teleguiado olha o demon rapaz mano tá chegando um amigo aqui no cata mano espero que o amigo não se meta aqui mano espero que o amigo não se meta aqui na treta mano tá só eu e o cara aqui mano não precisa nem chegar aqui ó é o no stress ih botaram o fantasma caralho no stress chegando ali o Chris ó espero que o Chris não colhe pra cá mano pra não atrapalhar aqui o a brincadeira é minha e do cara aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá cara 7x6 por enquanto pra nós aí hein 7x6 opa nasceu aqui embaixo vai bom ah já se matou mano o cara já nasce o cara já nasce se matando mano caralho conta aí eu quero ver se alguém consegue contar opa vai cadê vai pega minha nossa não peguei mano eu quero ver quem vai conseguir contar quantas vezes esse cara se matou desde a hora que a gente chegou aqui no catavento valeu eu quero saber quem vai acertar mano quero ver aqui nos comentários deixem nos comentários quantas vezes esse cara se matou mano eu me matei também como eu acabei de fazer agora tô me matando também aqui né mas o cara manos fora do comum mano o cara se mata pra caralho vai no bombom ah aí ó caralho mano o cara só se mata mano opa não se mete não não estresse se mete nele levou um estresse ali ó já pegou aquilo no estresse ali ó não se mete não no estresse deixa só eu e ele mano não se mete bebê não se mete na brincadeira não deixa só eu e o e o demon aqui mano caralho eu também não vou parar agora pra mandar mensagem né mano vai não tá ligado ah mano a movimentação dele é boa cara olha que o bombom dele não te estourou mano a movimentação dele é boa mano tá ligado o moleque sabe jogar mano pô o demon não se mete o demon não ou no estresse olha o bombom dele vindo cara mano o moleque joga o moleque joga tomo positivo de uma kill aí mas o moleque joga vai no bombom vai no bombonzinho pega no bombonzinho vai no bombom pega ele bombom pega ele bombom pega ele bombom pinga 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 nele pinga nele vai pinga pinga nele bebê pinga nele vai cadê 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 ah se matou se matou mano é por enquanto tomo positivo 7 a 6 pra nós aí vamos lá cadê 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 pinga nele pinga nele pinga nele pinga nele pinga nele ah ele ainda se matou depois vamos lá cadê cadê ah se matou pô tá vindo cara de jato de novo ah espera que esse cara não atrapalhe aqui manos vamos lá cadê 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 pega ah se matou mano caralho tá de sacanagem ah vai pra lá com esse jato arrombado porra não atrapalha não vai com esse jato pra lá caralho pega ele bombom vai pega no bombonzinho pega no bombonzinho se matou mano minha nossa senhora 7 a 6 pra nós aí vamos lá cadê 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 nasceu de novo vamos lá rapaziada quem não deixou o like ainda deixa o like pra fora eita mano levou uma kill lá no no stress no stress tá se metendo aonde não se mete aqui não meu filho não se mete não no stress deixa só aí o cara mano pior que não tem nem como parar pra mandar mensagem pro amigo aqui agora manos porra no stress vai pra lá mano para que não mano olha o bombonzinho pega ele bombonzinho pega ele bombonzinho porra ajuda aí bombonzinho ajuda bombonzinho ajuda bombonzinho ajuda pinga nele bombom opa pingou mano pingou mais uma kill pra nós aí 8 a 6 mano sai daqui no stress sai daqui mano sai daqui filho porra sai daqui sai 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 tá pra lá mano porra se liga aí mano matei ele aqui rapaziada pra ver se ele se liga manos tá pra ele poder se afastar mano porra olha se mata ô louco mano ixi ah não GTA tá de sacanagem GTA tá de sacanagem GTA porra não 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 tá de sacanagem eu soltei a C4 me matei e deu kill pro cara mano mais ideia mano carai GTA da da miséria mano oi GTA da miséria manos carai minha nossa opa acabou o bombom porra no stress só tá tomando kill pro cara mano minha nossa senhora mano porra veio atrapalhar minha treta com o cara mano tá de sacanagem aqui na frente vai nossa errei mano mentira vou pegar na minha tranca ele tá ligado lá no cara lá mano vamos ver se eu pego um kill nele aqui vamos ver se eu pego vamos ver se eu pego ah se matou mano safado ô no stress mano porra não atrapalha treta carai porra mano caramba cara porra o cara tá vendo que eu já tô aqui mano com o cara mano pra que que porra mano eu não tenho culpa galera valeu não tenho culpa mano tava tretando com o cara de boa aqui mano o cara que tá adicionado como amigo chegou aí pô mas já tá vendo que tá um contra um pra que que ele se meter mano eu já peguei uma kill até eu matei o o no stress ali pra ver se ele se ligava mano pra ver se ele saia daqui de perto ah lá tá tomando ah mas também tá fazendo tanta diferença também não né mano tá tomando kill pro demo também mano tá tomando kill pro demo então vai fazer tanta diferença vamos ver se ele se liga aí mano se ele sai de perto cara eu vou parar pra mandar mensagem agora ah lá pegou uma kill no demo lá porra no stress carai mano vamos lá cadê 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 se matou boa demon boa é mas a treta entre eu e o demon tá top mano tá boa demais tá boa a treta aqui mano cadê ah se matou na hora mano safado mano e ele vai ficar nascendo aqui embaixo aqui ó o famoso U da da desgraça aqui mano cadê 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 nasceu embaixo cadê ah se matou mano não se matou não ah se matou agora carai minha nossa senhora vamos lá cadê 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 ah se matou mano ah no stress saiu boa no stress aí mano se não atrapalha mano pô tem que se ligar mano tá um contra um vai no tele ah se matou na hora desgraça os caras tem que se ligar mano tá um contra um não tem porque tá se metendo mano entendeu até bem que ele saiu da sessão vai vai no tele porra o cara se mata muito rápido e demais mano minha nossa senhora caralho porra vamos lá cadê 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 ali ó pega mano acho que cara eu acho que a conta dele tem corridinha porque se movimenta muito rápido cara vocês estão doidos da cabeça a conta dele se movimenta muito ligeira cara muito rápida mano vai ah não travou mira mano não tá travando mira tá de sacanagem o cara na minha frente não tá travando mira minha nossa vai no bombom ah se matou puta mano na hora que eu puxei o bombom ele se matou cara engraçado que a minha tranca não vai vai no tele nossa mentira mano a continha dele tem corridinha não é possível mano não 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 esse movimento tá muito ligeiro a conta dele mano muito ligeiro vai não tá ligado pega agora pega agora pega que minha nossa senhora não pegou rapaz do céu mano rapaz vocês estão doidos da cabeça mano vamos lá caralho olha o bombom dele vindo mano boa moleque cadê bota a carinha vai 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 no bombom vai no bombom vai no bombomzinho vai no bombomzinho vai no bombom vai no bombom mano caralho mano que treta top ah se matou mano se matou caralho mano 8x7 pra nós aí galera 8x7 aí vamos lá mano vamos jogar mano dá pra jogar vai 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 ah se matou mano caralho se mata demais cara porra bichão se mata demais mano minha nossa senhora ô louco meu parceiro ô louco vamos lá mano vamos lá é bobo não hein se matou de novo também vou me matar recarreguei e me matei mano moleque é malandro no bombom tem os bombonzinhos certeiros também vamos lá ah não demon porra passivou de novo demon caralho mano puta que parola não 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 porra demon tá de brincadeira passivou de novo filho porra tá de tiração mano os cara tá de sacanagem o cara passivou de novo na treta passivou na montanha aí veio pro kata me chamou eu vim aí agora porra 8 a 7 ele saiu positivo lá da montanha saiu positivo da montanha acho que 4 a 3 pra ele e agora quem eu tô positivo vou mandar mensagem pra ele aqui mano mandar mensagem pra ele aqui não 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 chega manos temos aí quase 40 minutos de vídeo já mano vou mandar pra ele aqui ó chega chega vai ficar vai ficar negativo manos na moral manos não não chega mano o cara porra o cara passivou de novo eu não passivei nenhuma vez mano porra olha pra ele aqui ó chega vai ficar negativo toda hora toda hora passiva não mano chega manos galera quem gostou do vídeo deixa o like aí ficamos positivo de uma kill o cara passivou beleza passivou porque quis passivou nas montanhas me chamou pro kata viemos pro kata passivou no kata também então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou deixa o like se vocês conhecem o demon aí avisa o demon lá que ele virou vídeo demon não leva pro coração moleque tamo junto um grande salve pro demon shot aí um grande salve pra toda a tropa do comando de vex valeu rapaziada é isso aí mano vídeo é só apenas por diversão pra brincar valeu pra tirar uma onda valeu nada contra ninguém entendeu rapaziada vamos ver se ele vai mandar alguma mensagem aqui mano vamos ver se ele vai responder alguma coisa aqui tá ok e quem não deixou o like não esquece deixa o like fortalece aí compartilha o nosso vídeo pra que o canal aí galera é continue aí no alcance que tem vindo aí valeu rapaziada acho que é isso aí fiquem todos com Deus um forte abraço um cheiro a massa no coração de todos valeu é nóis e fui tchau 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 tchau